Então galera O vídeo de hoje Agora eu consegui inspirar O vídeo de hoje Então, galera, vamos fazer o vídeo Muita gente fala, ai meu Deus, como vai ser hoje o vídeo? Hoje o vídeo vai ser super, mas super idiota Sim, eu vou pular de um lugar sem fazer a energia de água Mas fazer a energia de outra coisa E ainda mais, só para vocês saberem O quanto mais idiota é que esses caras são invisíveis E galera, bem O tento é esse Eu vou ter que usar isso 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 Não é qualquer coisinha É um monte de coisa Não é qualquer coisa É um monte de coisa E sobre você saber Não é só esse homem que ficava esperando eu morrer Ou vai me matar Por contra Por contra Por contra Por contra Por contra Bem Mas tem esse cara também Por mais que muita gente vai falar Como você vai se dizer I'm in overtribe Pra vocês saberem O quanto que essa daqui anda Isso é um tigre Pra vocês não sabem Ele vai estar me esperando Enquanto eu vou pular De um lugar Aliás, eu nem posso pensar Se desce Mas não dá Então eu vou ter que pular E depois Vou voltar contra todos eles Quando eu digo todos Até esse que está na minha mão Tem quando? Ah é Tem um tigre no cruro Tivo que trocar Tá bom Está bom? Está bom essa altura Acho que já está bom Pra Ver o que vai acontecer E sim Eu não vou fazer no criativo Mas eu tenho que subir no criativo Olha pra Nossa gente Olha isso Nunca fui pra tão alto Nunca soube que Tava pra ir alto Nossa Passei as nuvens Tá bom Mas que nojo Ai meu Deus Ai meu Deus Por favor Por favor A7 A7 Eu que não vou viver É normal Essa armadura Bem Eu peguei um mapa Hackeado Mas O livro É normal É esse livro que eu usei Só que depois Mas tem meu E Era seu diamante Ai eu Ai que Veio a atualização Eu já Tinha a atualização Do Netherland E Eu já Tava feliz Que mano Foi nada Eu vou matar ele De uma vez Nem que eu tenho que Fazer ele ser Atirado I'm in overture 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 Vou abaixar o volume, tá, pessoal? Só pra vocês verem o que a guerra pode fazer. Destruir Martes. Mundo. E até mesmo um ovo de galinha, uma arma. Pode destruir, pode quase quebrar seu ombro, não pode. Mas a primeira coisa que você vai fazer é matar... Agora eu vou morrer de nada. Ah, vocês não sabem porquê esse treco tá parado? Eles não são nada menos do que uma porcaria. Viu uma porcaria que eles dão? Nada. Não, não é porquê tá no foco. Eles não há mais. Mas, eu odeio. Eu quero evitar isso. Por isso, eu queria vocês... Pra sair correndo de um lado do outro. É sério. Olha pra vocês verem o que vem. Ligação. Alô. Tchau. Ai, galera. Desculpa. Desculpa pelo interrompimento. Lito. Me des... Me desculpa, tá? Pelo interrompimento. Agora... O... 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 Será? Ai, tá? Barrichando. Tá saindo. Tá? Então. Bem. Eu gosto de vários editores. Eu gosto mais de... O YouTube inglês. Como que se chama? Beauty Pie. Desculpa. O que eu gosto mais também. Eu laguei a servidora. Não façam vídeos... Idiota. Eu estou em overdrive. Eu estou em overdrive. É sempre a minha irmã besta. Eu estou em overdrive. Eu estou em overdrive. Olha. Eu não consegui fazer esse melijer. Por causa de uma coisa. Eu que estava no comando. Eu que estava. Não foi ninguém que me tirou. Se tivesse um bloco, pelo menos... Eu estou em overdrive. E ainda vem esse... Amenô. Amenô. Dorme. Eu estou em overdrive. Ai, por favor. Eu não quero nem saber se é amenô. Eu estou em overdrive. Que dor. Que dor. Mãe. Que dor. Dora. O de dor. Da aventureira. É sério. Que encosta de dor. Que do. Eu vou assistir. Filme. Se tivesse. Legal. vamos dar eu não sou muito lindo eu sou hipócrita sou hipócrita não eu não sou hipócrita não sou hipócrita precisou de vocês saberem o quão que eu sou hipócrita A gente quer paz Não queremos matar em animais Não, não queremos A gente quer paz, sabe? Até o boizão quer paz Todo mundo quer paz Todo mundo Eu sou muito do bem Eu cuido das ervas Estamos só fazendo Como se chama? Qual o nome? Ah, me lembrei Bolsas Que ajudam o meio ambiente E isso foi uma porta Desculpa Eu tive que falar essa coisa Sou muito burro Nós ajudamos o meio ambiente Mas o que vocês fazem? Ajudam mesmo? Distribuição Uau Um Tic Ele é raro no Minecraft Não existe Só um mod O que você faria com ele? Ainda coisa Chamaria a minha atenção E aí? E aí? Eu não acredito que eu peguei esse coro Isso é uma maldição! 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 Nossa! Ele é um espio aqui Chegana na coro Que eu sou nerd Maldição! Ah! 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 Uau galera É tenta Eu tô com raiva Não entendi Eu tô com raiva que eu falo pra ele Não Terra A porcaria de guerra Eu quero que ele faz Não aceita ouro pra Tá bom Por mais que você morra Hum Não quis me ouvir Uau um boizão Deixa eu fazer um teste Será que essa miniatura Um íter Consegue me matar Sim o boizão morreu É a pelona Hum Nunca saberemos Não Não sei com o trabalho Às vezes a gente mata Tchau 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 Tchau